A minha alma tem um corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre explosão Feliz essa alma que vive comigo e vai Onde eu sigo o meu coração Almas que têm as dores secretas As portas abertas sempre pra dor Almas que têm juízo e vontade Alguma bondade e algum amor Almas que têm espaços vazios Amores vadios, restos de emoção Almas que têm a mais louca alegria Que é quase uma agonia, quase profissão A minha alma tem um corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre explosão Feliz essa alma que vive comigo E vai Onde eu sigo o meu coração A minha alma tem um corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre explosão Feliz essa alma que vive comigo E vai Onde eu sigo o meu coração A minha alma tem um corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre explosão Feliz essa alma que vive comigo E vai Onde eu sigo o meu coração A minha alma tem um corpo moreno A minha alma tem um corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre explosão Feliz essa alma que vive comigo E vai Onde eu sigo o meu coração 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 A minha alma tem Um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre explosão Feliz essa alma Que vive comigo E vai onde eu sigo O meu coração 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 Coração